Oi pessoal do canal, tudo bom? No vídeo passado eu mostrei para vocês a troca das buchas de bandeja do meu Polo e no final do vídeo eu comentei que depois que tinha ficado tudo justo eu tinha percebido um toque-toque na roda e que esse pivô aqui já não estava legal, tinha ido para o vinagre Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a troca do pivô da bandeja da linha Volkswagen Polo, Fox, Gol, todos usam pivô, o que muda é que alguns o pivô é furado, como esse daqui e outros o pivô já vem com o parafuso aqui no caso desse kit ainda vem com os parafusos e porcas embora eu acho que eu vou usar o original do meu Polo mesmo bom que eu ganhei aqui, seis parafusos Por que isso daqui estraga? é muito difícil dar problema, eu não sei, mas eu acho que isso daqui é o original do meu carro ele está escrito aqui na carta e tem o símbolo da Volkswagen esses outros códigos eu não sei ler, mas o meu carro ele foi produzido em setembro de 2002 nós estamos em setembro de 2022 então se isso aqui for original, hoje o meu carro está com 239.895 km e está fazendo 20 anos ou seja, durou bem do meu Uno também durou bastante, eu troquei do Uno acho que estava com mais de 150 mil km na época isso que o Uno só tem aquele bracinho, não tem a bandeja isso aqui segura tudo na roda, então se isso daqui quebrar, se ela... se esse pivô ele sair daqui, a roda corre para trás isso aqui quando está com folga, olha como é que está folgadão, olha isso aconteceu provavelmente não por desgaste, mas porque rasgou o guarda pó e aí começou a entrar sujeiro, está rasgado aqui, está rasgado aqui então olha, tudo... como é que está as coisas isso aqui rasga pelo tempo e rasga se a pessoa lavar muito o carro por baixo com produtos agressivos tipo aquele solopan, limpa baú, aquilo lá para borracha não é legal então se isso aqui estragar, a roda corre para trás mas ela dá muitos sinais antes começa uma batucada, que parece uma caixa de direção fica... no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o barulho é um barulho ruim, incomoda dentro do carro quando exterça o carro, na hora que vai voltar ele dá um estalo faz... tol, tol então ele também dá os sinais dele e pegando na roda também ele tem uma folga uma folga meio que aqui na diagonal pega na roda assim, dá para perceber uma folga diagonal faz um toque-toque geralmente bem alto eu estou dizendo isso, mas tem que ficar atento porque esses barulhos, por exemplo, o estalo quando vira a roda, ele pode ser facilmente confundido com o rolamento do amortecedor a batida, quando passa em algum lugar ela pode ser facilmente confundida com uma caixa de direção com folga ou com um terminal de direção folgado e a folga, como ela não é na horizontal ela é mais ali próximo da vertical também pode ser confundido com o rolamento apesar que o rolamento ele começa a chiar eu estou mostrando ela já aqui fora para poder mostrar para vocês a diferença entre o novo e o velho eu comprei um par porque é interessante trocar o par dessas peças uma peça folgada e uma peça justa ou uma peça desgastada e uma nova ela muda muito a dirigibilidade do carro então essas coisas é legal fazer um esforço e comprar novo ela tem lado correto vocês podem ver aqui que ela é diferente se montar errado ou se comprar errado altera o ângulo de caster do carro que é o ângulo que a roda no caso aqui a roda esquerda fica alinhada com a roda direita então fica assim, sabe? fica aquela coisa feia na caixa de roda roda muito para frente, roda muito para trás atrapalha para dirigir também a direção pode ficar muito leve para um lado muito pesada para o outro ela pode, numa curva, ela não retornar sozinha porque ela vem retornando devagar ou do outro lado ela retornar muito brusco tem que ficar atento a isso aqui estão os códigos eu estou deixando aqui porque é uma coisa curiosa até na linha Volkswagen o lado ímpar de código ele é sempre o esquerdo e o lado par ele é sempre o direito já esses daqui não vocês podem olhar aqui na caixa isso aqui é um Vemar isso não tem link eu comprei numa auto peças mesmo cobriu o preço da internet e porque eu peguei na hora hoje é um sábado eu peguei ontem que era uma sexta saiu a R$72,00 cada um R$144,00 o par mas ó foi pesquisado para achar esse aqui é o R$50,31,58 ele é o lado direito ou melhor ele é o lado esquerdo eu já estava invertendo porque eu estou acostumado esse aqui é o esquerdo vou pôr aqui junto vocês vão poder ver ó como que ele é igual e esse outro aqui é o R$50,31,57 esse é o lado direito então ele é geralmente no código Vox como eu falei o final ímpar ele costuma ser lado esquerdo aqui ele é lado direito ó por conta do desenho tem que ficar atento a essas coisas porque também tem o ângulo aqui que o pivô trabalha lá na manga vocês vão poder ver tá aqui o par como eu disse paguei R$144,00 é o tipo de coisa que eu não posso reclamar porque esse carro nunca me amolou com suspensão agora que eu estou gastando com ele estou fazendo fiz a parte de direção vocês viram aqui fiz a parte das buchas de bandeja estou trocando agora esses pivôs depois vou trocar os amortecedores que também estão no final e assim estão cansados de um lado está merejando e depois os pneus também já estão no final então estou tendo um gasto bom essa última parte do ano com esse carro mas como eu disse não posso reclamar porque o carro só me deu alegria até agora uma coisa que eu fiz eu comprei essa chave aqui eu testei duas nessa porca aqui da Viemar uma R$19 e uma R$3,4 por um tequinho a R$3,4 ficou melhor olha como é que ela é bem justa na porca paguei R$19 aqui numa loja de ferramentas de ourinhos também cadê o preço está aqui R$19 dessa marca Stealth tem algumas oficinas aqui que trabalham com trator e disseram que usam e que aguenta bem o baque não é propaganda tudo aqui foi pago mas eu comprei ela ela fica bem justa e a R$19 ela ficava um pouco folgada eu estou dizendo isso porque eu tenho algumas chaves mas elas não aguentam o baque chavinha modelo de entrada modelo hobby sabe não é cromo vanad como essa daqui é só um assim forjado por exemplo essa daqui é uma R$17 está escrita aqui R$17 e eu fui tentar soltar só de curioso ela entrou aqui essa aqui não vai dar para mostrar porque tem um detalhe também que eu tenho que explicar aqui ó ela entrou e abriu estão vendo isso que ela é uma R$17 e é aí que está a questão eu comprei só R$19 contando que era a mesma coisa e não é esse aqui aparentemente é um R$18 tem que ficar atento a essas coisas porque no meu caso eu mostro para quem tem interesse em fazer as coisas em casa então eu vou comprando ferramentas também conforme eu posso por exemplo vocês vão ver que eu tive um pouco de dificuldade para tirar esse pivô porque eu não tinha um saca pivô que é uma peça hoje em dia cara no vídeo passado comentaram que se eu tivesse uma ferramenta de para extrair para colocar de volta a bucha seria mais fácil mas tem uns momentos da minha vida que eu tenho que escolher ou eu compro a ferramenta ou eu compro a peça e é esse caso de agora que eu estou fazendo toda a parte dianteira do carro eu não tenho um bolso para comprar todas as peças de qualidade ou mesmo originais como vocês têm visto aqui e também comprar a ferramenta e conforme vai sobrando o carro tem que andar então primeiro a gente compra a peça ver o que dá para fazer se possível empresto de alguém de algum amigo como eu emprestei a prensa lá do César e aí eu compro a ferramenta depois como diz o ditado um homem sem ferramenta não é nada então eu estou mostrando para vocês isso se faltar ferramenta para vocês é bom medir antes para comprar principalmente para quem faz final de semana porque segunda-feira o carro tem que estar com a gente no trabalho aqui está o polo cavaletado que esse aqui é o lado que eu acabei de trocar que eu vou mostrar para vocês aqui é antigo olha como que eu fiz hoje meu sogro me emprestou esse macaco bem melhor que o do polo o cavalete ali onde está a marca aqui onde vai o macaco esse ponto coloquei aqui e o cavalete aqui igual eu sempre faço aqui soltei o 17 da bieleta soltei eu tirei a roda óbvio soltei aqui o 18 do terminal de direção mas antes disso eu soltei o pivô aqui embaixo que é esses 3,13 e aqui aquele que estava original era um 18 e agora um 19 aí como é que ele fica novo bem legal única coisa que eu achei melhor da outra peça é que essa porta aqui tem essas abas já então ela tem uma área de contato maior tem até a marca dela ali ó aquela parte limpa ali era da outra que ela tem Vamos lá. 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 E agora, vamos lá. 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 E até o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.